Gente, ela chega bem na hora que ela quer me contar alguma fofoca, olha lá. Então, na hora, qualquer hora eu vou soltar, não tô sentindo. Não, eu quero só um café. Gente, dá uma olhada nisso. Rio de Janeiro da minha sacada. I love you. Hoje, prepara o coração, hein, Brasil? Prepara o coração, que hoje nós vamos causar em Rede Nacional ao vivo na Globo. Pra todo o Brasil. Assistam, que vai ser demais. Não tem corte. Não tem corte. Hoje, pessoal, tem que abarar essa noite? Tem que abarar essa noite, sim. Santa Catarina, né, Paulinho? Balneário? Tem que abarar essa noite. Tem show, sim. Hoje, The Voice vai ser ao vivo? Vai ser ao vivo. Volto pra Caruaru, ai, saudade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sofia Valverde, um beijo, I love you. A gente tava onde? São João Batista Douglas. Paulinha fazendo massagem na minha cabeça, porque assim, agora, depois de velho, eu virei nenê. Aí ela precisa me fazer dormir, né? Não, pior que é igual o nenê mesmo, fica fazendo só o cafuné, senhor. Fazendo cafuné. Eu quase dormindo, eu quase dormindo, quando vê a bichinha, ó. Fazendo cafuné. E aí, eu acordei, eu sei que eu tava deitada de assim, ó. De assim, de assim. Mas quando eu pedi pra você virar... Quando eu olhei pra cima, o Elmi maquiando, pleníssimo. Quando eu pedi pra você virar, você ficou brava, não queria deitar de travessado. Não queria deitar de travessado, não? Não. O tal do maquiador que maquia com a modelo dormindo, ele merece realmente ganhar dobrado. Tomara que ele não esteja assistindo a live, porque a gente não pode... Fique com o Mário Fernandes. Mas quando? Já devia ter acontecido, né, meu bem? Porque a Mário, a gente é parceira. Desde quando ela começou a reportagem dela com Daniela Gentilha, já me apaixonei por ela. Quando encontrei pessoalmente também, foi um... Foi... Por essência, assim. A essência dela é a mesma, da nossa. Ela é... Aquela menina do bem demais, trabalhadora. Tá, combina... Trabalhadeira. Combina demais comigo mesmo. A Mari... É maravilhosa. E a gente já vem tentando, né? Não sei se a Mari tá aqui. Mas a gente já vem tentando fazer esse feat. Quando vier o feat, vai ser naquele momento, meu querido. O feat, Mário Maraís e Mari Fernandes, vai ser naquele momento do Brasil parar. Calma, gente. Calma. Pode ficar tranquilo que esse feat vem. Tem que parar essa noite. Eu já falei. Vamos na Barra do Sul. Ai, meu Deus. Tô ansiosa também. Hoje o The Voice é ao vivo, gente. Então, se a gente derrata, dá um desconto. Tô ansiosa também. Tô ansiosa também. Eu tô em live aí, quem chegou, Plínio, gente. E o look de hoje, Plínio, tá todo mundo querendo saber. Tá lindo. Vocês vão ver o look de hoje ao vivo. Pô, dei um saltão pra ela reclamar muito. Um saltão e ele, uma calça importada, que não, ela não fala português. Não, não fala português. Hoje nós vamos arrasar, viu? É lookinho de milhões, tá, gente? Milhões. O cabelo já, ó, eu já fiz a maquiagem. Eu falei que eu tava contando pra galera que ele me maquiou dormindo. Falei, isso sim é que é o maquiador. Calhado. E ficou, ó, fenomenal. Você tá falando demais, vocês vão gravar com ela? Aí, ó, tô doida pra gravar com ela. Falei que já tem tempo que a gente tenta gravar com ela, né? Já tem, desde a primeira vez, sei lá, que ela me viu. Ela, vamos gravar, vamos gravar. E a gente fica atrás dessa música. Mas eu falo que quando a gente gravar, vai explodir o Brasil. Ela já tá explodida, mas na hora que a gente gravar... A mesma. Ah, não, acho que vai nível internacional, filho. Vai. Ó o povo, vocês vão babar. Gente, eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas. Na minha calça de hoje. E no meu sapato, porque vai ser uma coisa, tipo assim, parece que o salto vai ser alto. Eu ainda não vi o salto. Vai ser alto. Vai. Vai ficar gigante, essa mulher, ó. Gigante. Quem viu o look de Tapesirica da Serra também foi Plínio, ó. Porto Deloitteano. O verde. É incrível. É hoje, gente. E hoje ainda tem que aparecer essa noite ainda. Tem show lá em... Balneário Bar do Sul, acho que é isso. Plínio, a gente usa aquele... O brinco que eu tava usando é daqui, né? Carioca Boutique. Carioca Boutique, um verdão, gente. É daqui também. Esse povo carioca é bom, né? Olha. Pois é, gente. A gente tava de... Hoje eu vou... Hoje eu vou tá de grife. Sabe o que eu acho mais engraçado, Lino? Que depois elas vão lá e pesquisam o preço. Não pesquisa hoje não, tá, gente? Hoje vocês vão assustar. Eu tô gripe feio. Limpô, amigo, tá nervoso. Será que nós vamos ganhar? Quem acha que a gente vai ganhar? Ah, eu acho que a gente devia ganhar, já que... O Michel já ganhou tanto, né? Ah, mostrar o penteado aí, gente. Olha, de trança eu. Eu amo essa sobrancelha que ele faz, ó. A sobrancelha de Rita. Olha esse avião, que coisa mais linda! Ah, passou. Lindo, lindo, lindo. Verde, limão. Almanchus. Mandando. Pode mandar coisa, viu, gente? Pode mandar coisa pro Pink. Ele organiza tudo aqui pra nós. O povo já tá perguntando se tem cabalha essa noite. Entrou pro repertório. Pergunte pra Maraísa, gente. Pois é. Eu também tô sonhando com um fit, gente, do Murilo Rufo. Não, a gente já acordou faz tempo. Vamos, Brasil! Vamos que o Brasil me espera a nível nacional hoje. Nacional e internacional. É, hoje a gente vai ter que tomar cuidado com a língua. Então, assim, se vocês verem a gente mais delicada, mais assim, pra falar, é porque a gente tá ao vivo, né? E o programa é infantil. Como disse? Temos que cuidar da língua. Eu tô indo pra mostrar meu look. Eu tô vendo meu look ali, mas não vou mostrar. Vou deixar pra vocês verem ao vivo. É um look que eu nunca usei. É um estilo. O estilo de roupa, assim, que vocês nunca me viram. Tem algumas coisinhas que eu... Que é o Plínio que vem fazendo, né? Tem algumas coisinhas que eu vou mostrar. Ai, né, poça. Pessoal de Curitiba, um beijo. Maringá, um beijo. Lorena, São Paulo, um beijo. Não tô em passos mais. Já tô no Rio de Janeiro, gente. Que eu vou fazer ao vivo o The Voice Kids. Quando a gente for pra Europa, claro que os fãs vão poder tirar foto com a gente. É óbvio. Alô, Rio Grande do Norte, Natal. Um beijo pra vocês, logo, logo nós tamo aí. Um beijo pra Petrolina, que a gente teve esses dias. Caruaru, saudade. Não fiz preenchimento labial. Faz tempo que eu não faço nada nos lábios. Doutor Ivan Rollenberg, é bem difícil deixar eu mexer nesses lábios aqui. Deve ser o filtro, viu, gente? Na verdade, ele não deixou, ele não deixou mexer em nada. Olha só. O Ivan... Doutor Ivan Rollenberg, ele que faz o meu rosto já tem quase três anos. Três anos já que o Ivan que faz meu rosto. O meu nariz é natural, ó. Esse aqui, esse bravinho, né? Que a gente gosta de cantar e... Expressão, né? Ele deixa... Eu já coloquei alguns fios aqui. Um fio aqui, um fio aqui, um fio aqui. Alguns fios de sustentação. Mas na boca ele nunca mexeu. Ele é bem discreto com... Ele é ótimo, gente. O Ivan é ótimo. Meu rosto, ele é muito pouco. Eu não mexo em nada. Porque... Primeiro porque eu tenho medo mesmo. Segundo porque o médico também... Ele... Faz muito pouco mesmo. Gosto da minha cara, minha cara, assim. Sabe? Essa cara mesmo. Essa cara de Mayara. Eu tenho um buraco aqui. Que ele não tira de jeito nenhum também. Que é um buraco natural meu. Que nasceu aqui. E... O meu médico deixa... Quem é ela? Olha ela lá. E aí, irmã? Pronta? Dormiu muito? Irmã, você tomou tudo isso de água? Eu dormi? Irmã, estão perguntando se tem cabaré essa noite. Não, deixa eu falar. Eu já tomei uma chá de café. De café não. É uma jarra de água. Tem uma outra... Uma outra garrafa de água que eu coloquei pra esquentar também. Uma outra de água... E esse nariz é o meu nariz, gente. Esse nariz que tem essa bolinha assim. É o meu nariz. E eu não deixo ninguém mexer no meu narizinho. Eu gosto desse nariz meio batata assim. Agora, esse nariz aqui, a gente não pode dizer se é... Acabei de encontrar um cara, hein? Esse nariz aqui... Vem cá. Vou mostrar isso. Eu vou mostrar pra vocês o original. Esse é o nariz original. E esse é o nariz... Comprado. Original também. Pagou. Mas esse é comprado. Esse aqui é o original. E esse daqui... Eu gosto do meu. Mas esse é bonitinho também, ó. Olha esse nariz. Mais um meu. Gosto do meu. Cara, inventei de assistir... Ah, eu tentei achar o filme que você falou. Não existe. Existe, eu já te passo. É em qual? Tem que acabar essa noite. Marais, o que você arrumou pra nossa vida? O povo já perguntando se essa música tá no repertório. Nossa, sério. Entrou ontem. Entrou ontem. Olha aí, gente. Vocês viram o cabelo do Bruno? Já cresceu. Eu quero uma transa igual a sua, inclusive. Não. Olha o El também. Feio, hein? Você não sabe o que ele falou. Será que ele falou pra mãe dele hoje de manhã? Mãe, não tô conseguindo te ver porque meus cabelos... Não, tem. Tem que acabar essa noite. Ai. Oi. Tem que acabar essa noite. E aí? Como assim? Tchau, por quê? Vocês não vão lá, não? Vocês estão indo embora? Eu vou. Você vai embora? Eu vou. Qualquer coisa eu te grito. Você tá achando que você vai sair assim? O El vai deixar a gente mais gata ainda. Oi. Obrigada. Obrigada. Tem que acabar essa noite? Ai. Oi. Abra o porta-mala aqui, eu tô chegando. E aí, Luiz? Tudo bem? Tudo. Pode desligar um pouquinho esse ar. Tá frio. Lá na Globo é frio, hein? 11h37 da manhã, expectativa pra The Voice Kids estar daquele jeito. Gente, hoje vocês, ó... Já vou avisar antes. Se eu falar demais, é porque tá ao vivo, ok? O Joel me maquiou dormindo. E eu não sei o que acontecia, que os cílios não pregavam de jeito nenhum. Tinha porque... Tinha resquícios da cola dos cílios de ontem ainda. Isso é a pessoa que trabalha todo dia, né, gente? Vocês querem o quê? Amigo, você indica aqueles cílios que você põe permanente? Não, não há muito. Não, né? Não. Fica péssimo. Não é direcionado. Não é direcionado. O olho cai, a ponta. É, então... Vai tomar banho, estrega o olho, cai os dois fios, aí fica com um buraco. Ah, então deixa assim, velho. Melhor isso. Não, é. Não dá pra passar na rima, não. Porque não pode ir lá na hora de lavar, não dá pra esfregar. Tem que lavar, só pega um chãozinho aí, com um X. Essa gata aqui tá rancando até os cabelos, até os cílios também. Ah, engraçadinho. Eu acho que é agressiva. Eu sou agressiva. Ah, é, panterona. Vocês acreditam que eu tô descobrindo que eu sou agressiva depois de velha? Vocês sabiam disso? Eu achava que eu era uma pessoa totalmente passiva. Tá, rapaz? Eu sou extremamente agressiva. É que a cada sete anos você fecha um ciclo e começa a mudar. É, então... Você entrou no ciclo da Pantera. Eu entrei no ciclo da Panterona. É, é. Então, gente, eu não era assim, sabia? Já fui menininha agora. O que? Há uns dois anos atrás eu não me reconheço. Virei uma Panterona e tô virando mais ainda. E você mais ainda. Muda o ciclo pra quê? Aí é 11? É, a cada seta, assim, ó. É, de 0 a 7, de 100 aos 14, de 0 a 28, de 0 a 28, de 0 a 29. Beijo, gente. Eu vou sair aqui, tá? Vai ser na música de nada.